Miguel Lopes, como vimos. Retomamos aqui a transmissão. Já agora... Eu gostava de confirmar aqui uma coisa. Está correto. Desculpa, mas eu agora... Tenho que comer para o carro. Estamos aqui com o carro do diretor de parálogo. Vamos lá, vamos lá. Aqui vamos lá. A transmissão de hoje te dá a particularidade de ser feita no caso do diretor de prova. Ao contrário do que é o diretor de normal. Portanto, significa que quem está a ver, vai ver a partida por dentro. Através do R da tensão de prova. E depois, a precisar da partida, tomarei a transmissão normal. Através dos membros do circuito. Sendo que, perderemos aqui a... No curva, digamos assim. Mas... Tecnicamente, é impossível fazer o telefone. E para a parte do que está aqui. A transmissão. E fazer uma barcarca. A transmissão. Tem que recense. Não funciona. O barilhador de trava. Está a experimentar os botões ao mesmo tempo. Ainda assim ficaram pelo menos a ver uma volta em direto. Agora muito bem. Bem feito. Portanto eu recordo que temos nesta altura. Senhores espectadores, temos 27 carros em pista. Incluindo mais o carro do diretor do programa. Portanto 28 carros em pista. 27 que vão correr. Portanto dá a ideia. É clara. Do que é que estamos a falar em termos de... De competência para este campeonato. Portanto faltam agora 10 segundos. Como indiquei, vou fazer a partida. Agora vou aproveitar para ver se consigo trazer o monitor aqui um bocadinho. Mais para cá. E a GT1? Nem sei. Nem sei quem é que fez a polo. E a GT1. Hora para já. Hora muito bem. Hora não, agora. Tentamos em... Em serviço de race. Hora não, agora a 1 minuto e 52 segundos. Para entrarmos em pista. Portanto, o forecast indica-nos raining, portanto, a possibilidade de haver aqui alguns água-seiros que podem verificar, condições da pista seco, a temperatura do ar 27 graus, a temperatura da pista 27 graus e a temperatura ambiente 6 graus químicos. Agora vamos aqui para a linha de partida, para fazer então a largada. A emulsão cresce, podem ver, já faltam bastantes pilotos a entrar em pista, porventura a fazer os últimos acertos, ou a verificar se tem os pneus certos, de calhar alguns ainda em descesos vão com pneus de chuva ou pneus secos, e eu não vou dizer qual é a melhor opção, só quando se iniciar a largada. Não que eu saiba, mas é apenas porque estou na pista, portanto, a melhor opção é apenas seca neste momento, porque a pista está seca. Vamos então para a largada. Vamos então para a largada. Os pilotos amigados, para o lado de outro. Que legenda dum. Umattíssimo bem composto. E semplicemente composto. Agora vou ver este o mistério, e ver se não puxou, está aqui com um desfile, está aqui com um desfile, está aqui com um desfile, e vou ter um preso, e vou ficar aqui com o apuntamento, nessa capeta do número, mais ou menos que um ligado... remove comigo aos caixas de uso até adころar, vou tentar respeitar o Chmus, A briga do bloco, de quatro metros É uma forma muito complicada, vamos tentar a espelha Vamos tentar agora aqui na sequência das três esquerdas Vamos pensar aqui em exigir o meu coração E o mais difícil exigir aqui é um ser pequeno Deixar-se inútil mesmo E aqui ainda posso fazer alguma diferença Atenção E aqui uma travagem Muito forte Muito obrigado E vamos preparar para colocar a espelha lírica Aqui a espelha esta tudo Vou colocar o espelha lírica Acá está E agora os produtos que não estão a espelha Vamos ver com eles Esperemos que não deixem muito espaço Vão encostar aqui, exatamente para ver a posição de escargo. E aí vem eles... Olha aí, abrir o FLECC! Já aqui há alguma confusão. Encerrado aquele que a gente tem que comprar. Luiz Fernandes a subir a primeira posição, Delgado em segundo, Paulo Temprei de terceiro, Daniel Mendoza, Sérgio Sá, Luiz Fernandes, Félix Simões, Carlos Costa, Jacques Costa, Luiz Bonilho, Miguel Obstuque, Cama de Trás, Cama de Rodinho, Lá de Trás, Luiz Bonceiro, Paulo Temprei de projetoutei a técnica com proibição e equipe R differ com eles, зна sakehi até as poesinhas de período do Perupaolit do Sul e que estão as coisas, Paulo Luiz Fernandes vai tentar acessar algo teto. Ui, uma avançadela no meu lugar, que é o meu lugar, 8 horas, a perder aqui o destino. Então, lá, aqui. Depois perdemos, provavelmente, o momento crucial ainda para que o Marcelis e o Miguel. Não abriu 3 Pops. Olha, ui, aqui uma luta. Ui! Bom! Bom! Uma luta acesa, aqui, pela segunda posição. Normalmente, ao tempo ali, Daniel Mendonça. Muito agradecido ali, Daniel Mendonça. Claramente, ali, acessar a nota. Ora, o Carlos Delgado, vai ser que está com alguma falta de cuidado de ponta. O Daniel, a ultrapassar o paltero. O Mugir chega para lá, ali, depois o meu. Bom, o Daniel aqui a fazer um... O arranque, o início de prova, enorme. Enorme. O Paulo sempre vai estar muito rápido. Não posso? Ui, 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 ui. Bom, temos aqui um grupinho. Agora, o Daniel ganhou aqui alguma margem. Daniel Mendonça, Paulo Tempera. O Sérgio Sá e o Bústio Maruzinho. Todos eles, aqui, bem juntos. Na hora de conseguir a ganhar, aqui, alguma margem. Alguma folga, para conseguir descregar um bocadinho. O Guilherme também. Um bocadinho mais... O Humar... O Guilherme dessa confirmada, muito triste. O Canto Costa, Paulo Monsenharton... O Bacopela já vai em novo O Miguel do Ops em 10º Portanto, nos dois seguintes O Ops 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 Félio Simões Cubra mais O Eterna Infelizmente Muitas Os Palavras O O O O O O E voltamos aqui à cabeça do Plutão, com os estudantes de facto a ganhar alguém quente. E este grupo aqui de facto já é o mais animado da prova. O mais animado da prova. Tudo de albedonça aqui, é legal fazer fazer o município de prova. Aqui o pau tempera para fazer algo pequeno. Vamos tentar ver onde está o marco G7. O marco é encontrar muitos lugares. G7. Para não ser ajustado, já pode ver a função para o vestido do Vino, para a referência. Vamos tentar procurar. E o marco já lá vem. E ela continua em perseguição no caso de algar. Bom, em termos de distâncias, ainda as coisas estão relativamente... As coisas estão relativamente perto dos outros. Portanto, recordemos, lixo da 1ª. O governo da 1ª. O governo da 1ª. Não é real, não é caro. Perdão. O Carlos Delgado, que tem a 2ª. O Paulo. O 6º Daniel Mendonça. Para mim, para já, essa empresa... Entendos-me... De andamento, que está em pouco. Entendos-me. É a 3ª posição. No governo da Clávera do Sistema. O Paulo Tempera. Ela enviar. O primeiro título. O primeiro posse. É o Mm. O encosto do 8º e o Miguel Lopes também já passou o Paulo de Graves. Temos aqui um bom tempo certo, que é deslogado, porque o clube é algo quente, parece holustromente. Vamos ver o que estou vendo aqui de baixo para trás. Vamos ver onde é que está o Miguel, o Miguel também já está encostado no Ricardo Costa. E aí o Carlos do Gado, que é muito mais perto do Clube de Santos. E aí o Carlos do Gado está acompanhado. O Carlos do Gado está mais perto do Carlos do Gado. Eu vou contando aqui para ganhar estas duas lutas para já. O ponto de interesse ali é a recuperação do barco, o saco. O barco do saco que ele está às perto. Vamos tentar agarrar uma espada de um barco para trás. O Céreo do Lino está no cerro forte. Vamos tentar agarrar um escadido no barco para trás. Vamos tentar agarrar um escadido no barco para trás. Vamos tentar agarrar um escadido no barco para trás. Vamos tentar agarrar um escadido no barco para trás. Vamos tentar agarrar um escadido no barco. Vamos tentar agarrar uma espadilha no차�o. Vamos tentar agarrar um escadir no barco para trás. Passar, passar. Vamos a proteger a felt William. E qual o tempo era? Perdeu-lhe algo de tempo com uma nova corrida do céu. Ia perder a posição. Passando 4x7. Vou ter confiança no meu desílio e para o mar. O Sérgio de uma travagem dos dois vídeos. E o barco está cá a perder. E vai, e vai. O Cristian a não preceder a posição. E vai, passa. E vai, passa. E vai, passa. E o Sérgio será a tentar aproveitar. Ao primeiro tempo, o Cristian do Rio. A gente tem que passar a mão. Está em muito boa posição. Branco-força, aqui é a fantástica. E vai, também. O pau-teiro tempera. O pulho. Não. Deve ser bem óbvio. Muito bom. Ok. Não sei se o pau-teiro tempera. Parece... Deuximamente. Tô querendo. Félix já passou o Daniel, e vai agora o E-Count do Delgado, que temos aqui a tampanhar, e também vamos passar aqui o Luiz de Alves. Os carros Delgado estão a prova muito bom, vou tampanhar aqui o Luiz de Alves. O Marco Félix está a ser concluído a 6 segundos nesta altura, e reta, e perdemos a rola, claramente, mas serão também perigos mais difíceis de dubitar aqui. Agora vamos tentar ver como é que estamos passando por aqui. Agora vamos tentar ver como é que estamos passando por aqui. Portanto, recapitulando um bocadinho Luiz Fernandes primeiro. Carlos Delgado Escudo. O Marco Félix já é terceiro. O Daniel da Rosa Quarta, é solicitado por o Cristian Manzini. O Cristian Manzini está passando por aqui. O Cristian Manzini está passando por aqui. O Cristian Manzini está tentando, tentando, e possivelmente, para o Daniel da Rosa. O Paulo de Alves, que é a 2ª Q12, a 1ª Q12, a 1ª Q12. O Paulo de Alves é o 6º lugar, o Sr. de Salão e a 7º. Miguel Lobo G é o oitavo, vai recuperar a posição que está praticamente encostado ao Sérgio Sá. Em nono temos o Ricardo Costa, do B5 para a Braga, outro primeiro Lamborghini que jogou. João Castelos, do Sérgio, Jaime Costa, outro Lamborghini, Luís Godinho, que julgo que é o primeiro 430. João Juventus, Lourdes Rio, Paulo Dourado, João Rodrigues muito cá para trás, S5, Felipe Simões também muito cá para trás, S6, de facto, uma prova relativamente modesta para os homens no TRK, não é habitual. Carlos Moutinho, S7, Luque Soares, Tiago Carvalho, apenas 19º, Ricardo Moreira, Basta de Marte e Daniel, Alex Fede, dois pilotos da Maltec que seguem juntos. Bruno Caetano, para trás. Daniel Santos, aqui no PowerSlide, que foi feito no Canadá. João Monteiro, que foi por aqui. Francisco Espírito Santo está fora de prova. E voltamos aqui aos dois primeiros, com o Luís Fede e o Carlos Delgado, coladinhos. Deixa aí desde a curva de facto aberta. O Luís Fede e o Carlos Delgado, com o Luís Fede e o Carlos Delgado, com o Luís Fede e o Carlos Delgado. A Câmara do Un Hospital, com o Carlos Delgado. O Carlos Delgado, com o Luís Fede e o Carlos Delgado. O Luís Fede e o Carlos Delgado, com o Luís Fede e o Carlos Delgado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, visto o que passou, nós perdemos o momento de alargada, não é, naturalmente? Não, eu estava cá atrás. Não estou bem, não estou bem, não estou bem, não estou bem, um acidente. Ok, muito bem, muito bem. Portanto, estou aqui a falar um bocadinho mais alto, até o que eu percebo. Portanto, continuamos aqui a acompanhar a luta entre o Luís Fernandes e o Carlos Delgado. O facto, o comportamento em termos curva do pós parece-me bastante menor, quando chegamos às retas, o BMW desaparece. E agora, neste trabalho, parece-me que o pós é bastante mais equilibrado. O BMW aqui tem algumas dificuldades. Agora, aqui nesta parte, vamos reparar, aqui o BMW não vai surgir. O que dizia-se claramente, de facto, com alguns cabalos extras. Mas é, de facto, muito interessante. O que dizia-se claramente, porque, portanto, vai precisar das retas um bocadinho, das curvas próximas questões. Portanto, como você está a recapitular um bocadinho isto outra vez, Marcos Félio, o Celestial menos um 5º4, o Celestial do Daniel, mantém-se em 4º lugar, e Paulo Tempera, aqui na 5ª posição, também a fazer uma excelente prova. O Cristian é aqui, ainda muito junto, também, a tentar regular, ao Paulo Tempera, o Sérgio Sá recuperou aqui há algum tempo, também, estava um bocadinho afastado deste grupo. Há seguido aqui, pelo Miguel Lopes, exatamente, e mesmo junto, tem ele Miguel Lopes. A mostrar-se aqui ao Sérgio, até sinal que o BMW não estará assim tão mal, mas, Miguel Lopes tem aqui alguns, alguns humassos, reparem aqui, há um bocadinho amassado. Ele não estará assim tão mal, mas, Miguel Lopes tem aqui a separar muito tempo. É curioso que a pista vai largando um bocadinho de spray, não sei se terá subido ou não, sinceramente não sai, mas, de facto, nota-se aqui alguma, nota-se aqui a marca dos pneus na pista. O Sérgio defende aqui a posição, o Miguel tem que meter, percebiu, o Sérgio defendeu bem. Temos aqui outra luta muito interessante. Aqui à frente o Benito que vai tentando prescindar o palo de tempo. Portanto, duas lutas aqui para acompanhar. Os carros já se acordam aqui um bocadinho, portanto, provavelmente, estamos aqui, estamos aqui perante, aqui está o Benito a passar em reto, sem apelo nem agrado. O Sérgio tem de refeitei, é muito interessante. Agora estava ali o... pareceu-me ser o Luís Fernandes. O Luís Fernandes estava ali virado ao contrário. Temos aqui uma surpresa, agora é o Luís Fernandes de capa de dança. Portanto, deve ter feito ali um peão ou um despisto, de facto, ele estava ali virado ao contrário. Eu reparei que era um bocadinho, não fiquei sem perceber se era o Luís Fernandes ou ser o Marco Félio, mas está comprovado o Luís Fernandes. Vamos agora ver como estão as coisas lá para a frente. Então, o Marco Félio já é segundo e o Marco Félio já é primeiro. Os espectadores podem ver. Ah, porque agora aqui parece-nos que está chovendo ligeiramente. Exatamente. E chove ligeiramente. Temos aqui alguns chuviscos de chuva, naturalmente, e chove. Tanto o Marco Félio primeiro. Temos ali um carro ali ao Versus. Tanta coisa não está fácil nesta altura. Vou ver aqui os pilotos. Provavelmente, nesta altura, estão a evitar um bocadinho, leve ou não, porque tem chuva. Não sei, sinceramente. Se calhar é esta a explicação. Ele já chove um bocadinho. Juro que é que faz o Marco. Vai ao Pito ou não. Ao Pito estava ou não. Caos da Ogar também segue. Já temos ali um piloto da Valtex. Vai fazer uma incursão pela relva. Paulo Tempera, até ao sinal Daniel. Um Zip também. Peladinhos. Paulo Tempera ali. Vou entrar. O Daniel, melhor assim, que está a reentrar. Pode ser a carreira para o Alves. Uma ligeira saída do corretor. E pronto. Cheguei o Lopes. Já é aqui. Já pressiona o vencedor da Alves. Nota-se claramente que os carros já andam um bocadinho à deriva. Então, imagina agora o que são as condições de pista. Com estas máquinas. Máquinas de carregueiros. 500 e muitos cavalos. De facto, nesta situação. Com pneus para seco, nesta altura. Todos. Já o Zé Ogar. A Câmara. O Zé Ogar. O Zé Ogar. O Zé Ogar. O Zé Ogar. E o Marco. Vai se afastando. Nesta altura, leva já 4,2 minutos. Nesta altura, o Zé Ogar. Agora vamos tentar perceber como é que estão as coisas. Vá mais para trás. Miguel Lopes. O Zé Ogar. 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 Luís Moutinho, João Rodrigues décimo terceiro, Jorge Mendes décimo quarto, Pelicimões décimo quintos, Diago décimo sexto, Tocantinca porém décimo sétimo, Ricardo Costa, Carlos Moutinho presumo que esteja a fazer uma mudança de pneus, e para já parece ser o piloto da box, que é deslogado na box, seria curioso saber se o facto explodou-se com condições de chuva ou não, não faço a nível, não tenho acesso ao tempo, mas era curioso, e o Lobos também parou, e agora aqui com estas paragens há algum espaçamento, provavelmente também estamos em um tanto de problema, é, estamos mais ou menos uns 85 minutos, portanto estaremos mais ou menos perto da metade da corrida. Agora aqui temos o mar, vou tentar dar aqui uma perspectiva, aqui um slide, faltar algumas dificuldades em controlar o carro, nota-se claramente aqui, ävachte-se claramente, na corteira, em vista ag clicks e certainly Iranian, Há muitas dificuldades, alunos e sementes, as condições não estão fáceis, de fato. Vamos ver aqui essa travagem. Bom, se o Sérgio vai parar agora ou não, não. Está bem, não. O Marco parou agora. O Marco Félix na box. Vamos ver as bicicletas do Sérgio Sá. E agora quem libera, a pau que espera. Aqui está o ônibus, a proposta da URM, que terminará, por trás. Passamos ali em cima, a proposta de apastar. Vamos a deixar o terceiro. Os sabedores, o castelo, os palos, os outros. O parque vai sair agora. O marco vai sair à frente do... Do caso jogado. O parque vai sair à frente do caso jogado. Portanto, não houve aqui grande vantagem em termos de... De pit stop. A gente ficaram basicamente no mesmo. O Miguel também não está há muito longe. O Miguel também não está há muito longe. O Miguel também não está há muito longe. Vamos tentar acompanhar um pouco de palpeta. Tem pena. Desculpa. Desculpa. O que está a acontecer agora. De facto, não deve ser nada fácil. Acreditem que não é nada fácil. Estas máquinas. Nestas condições. O Cristino também não entra. O Luís Fernandes. Vamos ver se vai entrar ou não agora. Também não entra. O Sérgio Sato também não vai ao pit stop. O João Castelos. Por sempre perto. Mas é uma boa prova. Os João Castelos. O Paulo Algarado também. Com algumas dificuldades. Algumas saídas. Algumas atravessadelas. Por exemplo. Eu juro que era o Marcos Feliz. Exatamente. Passando o Jorge Medes. Um bocado do Nogato. A equipe do Nogato atrás. O meu querido mais a fofinho. Eu tenho alguma curiosidade. para saber. O que punha os pilotos. Para quais a estás. Gostava muito saber o que pilha os pilotos. O que punha os que eu escolheram. É curioso. Vai acabar. e tenta não deixar fugir o palpeter do poço que não é verde o canão em refrajar e destaque aqui vemos que não é fácil não é fácil fazer aquelas saídas e os fundamentos estas é o que temos que esperar já desta que o palpeter espera vai parar user disconnected from your channel o negócio está parado aqui está 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 aberto e o policial da morrida também o processo de saída então temos o policial da morrida e o palpeter do poço está tudo aí seguro está está o o o o o o Marcos Félix também apadou Paulo Norano também apadou Marcos Félix já apadou ao primeiro E deu o grande de aparecer aqui algum tempo para o Paulo O Paulo que deu para Marcos Félix Bastante tempo até Jorge Mendes a parar agora Do Ferrari 430 Brava Racing Miguel Lopes Ju Trapador Deixando só um pouquinho de marinho Deu para esse Miguel Lopes Trapador Vamos tentar acompanhar aqui um bocadinho da prova Do Marcos Félix Que é em princípio E após as Os pilotos que o percebem Pararem Em princípio retomará a primeira posição Sem grandes problemas Vou passar muito bem aqui Há muitas dificuldades Vejo É conseguir manter o carro em piste Tudo bem Marcos Fazer bem aqui Este é um teste Tudo bem feito Nota-se aqui claramente na saída Que o carro dá algumas coisas Que permitem a inscrição Algumas coisas Por causa de De facto que a pista está molhada E repito Para caso gostava de Saber de onde estão ou não Com Com O pneu seco Para o João Castelos E o Paulo Dorado Não sei se pretendem fazer E o Sérgio Sato Também E o Luís Fernandes Não sei se pretendem fazer a prova toda Só que um jogo de pneus Que eles ainda não têm Naturalmente Não chegam para fazer a prova toda Mas já em termos de pneus Mas não estão com muita vontade de parar Para o Marcos Já atacar o Paulo Dorado Que devem sair lá E aqui uma Bota-na-ça nela Vamos ver se corre bem Já tudo bem Sem problema de mais O Marcos continua aqui A abusar de alguns power slides Vamos ver se as coisas cabem bem Vamos ver se as coisas cabem bem Já uma unidade já bastante longe A uns coisas antes Se tem que continuar cá Tentar acompanhar aqui o Marcos Félix Faz um bocadinho Agora Vou pular dos outros Castelos Quem ele não parou E o barco abidua é imparável. Estou com pouca vontade de parar. João Castelo vai parar agora. Paulo de Nantes, Cristian Mandino, Miguel Lopes, movemos aqui o Paulo de Tempera. Ui, acompanhamos aqui uma saída direto do Paulo de Tempera. De facto as condições de pista estão complicadas. O Paulo de Tempera perdeu aqui algum tempo depois da paragem. De facto, perdeu aqui algum tempo depois da paragem. O Jaime Costa, presumo que já deve ter parado, portanto, ganhou a posição ao Paulo de Tempera. Já me Costa, que juro que nesta altura deve ser, não estou em erro, o primeiro dos Lamborghini Galhardo. Mais um spray, deixado pelo carro. Uma saída do Jaime aqui, do Jaira, a conseguir... Mais uma travessadela aqui do Jaime. O Jaime Costa, que corre em G2 com um Porsche, também da TRL. Que participa também no campeonato dos G2. Vejam aqui o spray, que é deixado de buscar, para não ser... Esta não está lagada, mas de facto, ela tem que estar claramente molhada. Portanto, aqui há alguma surpresa. O surgimento da... Digamos assim... O surgimento da... O surgimento da... O surgimento da... O surgimento da... Está acabado? Está acabado? Está acabado de cima. Vamos observar aqui por esta cabra através do design. Bom... É verdadeiro... Estou aqui pelo meuации... Ui mais uma saída aqui do Jaime, o Paulo vai ganhando algum tempo, Miguel Lopes é sete, já a prosseguir o Paulo Dorados, lá mais para a frente temos o Luiz Fernando e o César do Sá, que se mantém, para já ainda não pararam. Mas o que se ajustar já deve ter parado, já deve ter parado, ao que eu concluí, não sei se teve aliás uma despista, é... Vamos acompanhar aqui um bocadinho desta luta entre o Miguel Lopes e o Paulo Dorados, eu julgo que o Paulo Dorados já não parou. Portanto, quando vamos já nesta altura, não estou indo, perante os cinco minutos de corrida, penso que o Paulo Dorados já não parou. Ali uma saída muito fora do Paulo, portanto o Miguel Lopes, obviamente, é a posição. E o Jaime Costa aqui também já aproveitar para chegar ao Paulo Dorados. O Jaime Costa no primeiro dos Galharmos, os Lamborghini Galharmo, sabe por causa com um barulho muito bonito, muito bonito mesmo. Aliás, a nível de sons, julgo que o GT Series 2011 traz, de facto, um conjunto de sons espetacular, na maioria dos carros, ou diria todos os carros. Todos eles com criatrices muito próprios, mas, de facto, houve aqui um trabalho muito grande, muito, muito grande, muito apurado. Para, de facto, se conseguirem obter, aqueles sons muito, muito parecidos, muito fit dignos com os sons que há. O Jaime Pior está aqui a passar o Paulo Dorados. Vamos parar. Vamos aqui um bocadinho mais para a frente, agora o Miguel Lopes. E o Marques já leva, 21 segundos de vantagem, nesta altura. E com alguns Power Flights, muito pode ver. O homem da ORM, depois de ter vencido, no GT2 International Endurance, em poteiro dos fundos, aparentemente, se nada falhar aqui, se prepara também para vencer a gente. Desconectado do seu canal. Viste em Manzini muito bem posicionado, com uma corrida relativamente tranquila. Teve ali umas lutas com o Paulo Pimpera. O Sérgio Sá. Mas agora aqui a ganhar alguns passos. Miguel Lopes em quarto. Portanto, aqui há dois pilotos mais atrasados. Juntos que devem ser o Ricardo Moreno e o Carlos Boutinho. Exatamente. Antes de me ensinar, vou me dobrar o Carlos Boutinho. E agora, vou tentar fazer o mesmo ao Ricardo Moreno. Um pouco de abrir. Exato. Deixou passar aqui. Ora, vamos tentar agora, tentar perspectivar aqui algumas lutas cá mais para trás. Jaime Costa, finalmente, no box. E o Paulo Dorado. Juntos. Ui, aqui um grupo. João Castelos, Daniel Mendoza. Ui, 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 ui. E o Toque. Os pilotos todos juntos ali para a parada. Alex Simões. Os pilotos aqui disputaram. Ombro a ombro com o Jorge Bentes. A desculpa que agora aqui acaba. Perdeu-se. Os pilotos. De facto, também temos aqui lutas muitíssimo boas cá para trás. Portanto... E o interesse. O campeonato não se resume naturalmente ao primeiro ou ao segundo. Todas as lutas são boas. Porque, independentemente de se lutar pela primeira ou pela nessa posição. Não há dúvida que o que interessa é evitar. E que, de facto, é uma corrida boa. Seria ser resfiada de muitas coisas boas. Isto é que é importante. Pois, naturalmente, deverá ser para todos os sistemas mais rápidos. Mas julgo que as próprias de GTs devem... Devem muito da sua popularidade. Também do seu dancing. Ao facto de precisamente permitirem que... Até alguns vou-lhe chamar gente. Gentleman Drivers. Que é uma expressão própria de GTs. Possam... Perdão. Possam aqui ter lugar. Há de facto de levar a todos as corridas de GTs. Agora o Paulo Tempera. Continua a tentar recuperar posições. Estou em Alvendonça, deixa eu fazer o João Castelos, vamos tentar seguir aqui outra luta. Agora o João Rodrigues, também uma corrida relativamente comércita, no poste da TNU. O João Rodrigues, o João Rodrigues, o João Rodrigues, o José Paulo Dourados, que foram as boxes da mesma altura, e que regressaram para a pista com a mesma vontade de lutar em ponto de posição, claramente. Mas provavelmente a escolha que fizeram de ter restaustado junto a sua passagem na box, provavelmente não foi muito positiva. O Tiago Carvalho, muito cá para trás. O Lucio Soares faz aqui a sua estreia nos campeonatos do GT Series. Neste caso, na época de 2011. Provavelmente aqui numa fase ainda de alguma adaptação. O Ricardo Moreira, mais do que experimentado, com estas andanças. O Carlos Coloquinho também, muito cá para trás. O Ford GT da TMM. Por acaso falta aqui um outro Ford GT da TMM, que é o António Mel, que está caro. Aqui uma saída do Carlos, é direto. Parece-me que agora já não chove. Mas provavelmente... Provavelmente... Júlio Miguel, os homens da Maltex, que estão aqui a pagar um bocadinho de cara a sua inexperiência. É relativamente normal. Ou é normal para mim. É absolutamente normal. É uma fatura, digamos assim, que tem que pagar. De facto, temos aqui um campeonato com homens muito instrumentados. Todos sabem. Vamos lá para o Marco Félix, Delgado, Manzinho, Mops, Luiz Romandes, Sá, Ricardo Costa, depois o Jô Castelos, o Daniel é relativamente mais recente com as andanças. Ah, e o Marco Félix está à boxe. Marco Félix na boxe. Provavelmente para... O tempo não cheio, tipo eu. Ou então algum stop and go. Vamos ver agora. Mas aqui está longe. Depois parece que me deixou de chover. Aqui é uma paragem. Uma paragem para mudança de pneus, pelo menos. Então o gado não parou. Portanto, já não chove. Nas condições de pista, vê-se claramente que já não chove. No caso do gado vai passar para a frente. E o Marco Félix. O Cristiano Manzini também parou. Portanto, provavelmente também veio para mudar de pneus. Portanto, aqui há alguma estratégia. O Miguel Lopes segue. No caso do gado também. Portanto, não sei ou não. Então, eu desconheço. Desconhecemos nas alturas. Quais foram as opções de pneus dos pilotos. Portanto, o que é facto é que o Marco Félix parou. E o Cristiano Manzini também. Aí vai ele. O Cristiano Manzini agora. O Cristiano Manzini não parou. Então, você estará... Quando chegar a Jumpines aqui acima da T1. Mas o Manzini vai conseguir manter a quinta posição. Exatamente. Vou tentar acompanhar aqui um bocadinho desta... Desta luta. Lá está. Ali está o Manzini com algumas dificuldades. Não sei se... Pneus secos. Por ter pneus secos e virtualmente. Tem estado... Tem estado úmida, naturalmente. Não está seco. Portanto, nesta altura... Provavelmente que ainda tem pneus de chuva. Já tem alguma vantagem. Mas também não me parece que seja muito. Porque o spray já não é quase nenhum. Isto não foi as trajetórias. Se repararem, começam a ficar. Estava ali um... Só do GT da... Da TRK. Não sei se está ali os simbóis... Se o Tiago Carvalho. Pois dizem-nos ali do chat. Provavelmente terão mudado para pneus... Não sei exatamente. Neste momento não choque. Agora confirmo. Está a ver ali um... Do chat que vai para mim. Neste momento não choque existe. Vou dar aqui uma imagem mais aproximada. Se repararem, não choque. Nesta altura... Já até é pouco spray. O Sérgio não conseguiu ganhar o tempo. Queria, provavelmente. Para o Cristiano manegir. E, portanto... O Cristiano terá a posição... Ricardo, que ele já está perto. O Cristiano terá a posição relativamente estabilizada. Os estudantes... Pegao Locos... Perto. Instrumentos muito perto de Miguel Locos. Estou aqui com o Ferrari 430 da... Play радости. O marco de alisama já está muito perto do caso horário. O recorde que é jogado não para o outro, para o melhor do que ele. Não sei se a estratégia passará por manter ao máximo a espelha de chuva. Não sei se a estratégia passará por manter ao máximo a espelha de chuva de chuva de chuva de chuva de chuva. Já está relativamente seca, relativamente seca, e o Marcos Ellis cada vez se aproxima mais, então julgo que o mundo deverá tardar muito, esteja completamente pulado. O Luís Fernandes também muito perto do Miguel Lopes, e cá abaixo atrás, vamos voltar aqui ao primeiro segundo. O saldo que está aqui muito perto, muito perto. Vamos para este conjunto de três esquerdas. E uma saída, quase que fora da pista, mas claro, sem consequências. O Marco já aqui a mostrar só o caso de Algado. Agora ali uma ligeira transsavela a fazer aqui algo pequeno, que era fundamental aqui para... ... 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 Aqui dá outra claramente. Portanto, o Luís aqui a fazer esta sequência destas três esquerdas que é o desconto escrito do circuito. Bem melhor. O Miguel a defender a trajetória. Muito bem. Mas o Luís vai sair de dar. Bem melhor. Para ter essa letra de sabe que adianta. Agora todos vem me dar a luz aqui em desporta. Ora Miguel. Ui. Mas o próprio Luís também. Portanto, o facto é que quer um quer outro levaram o trabalho até aos limites. Penso claramente. De facto. Podem o trabalho até aos limites. E obviamente depois perderam ali algum tempo. Quer um quer outro. Que eu acho um quer mais para trás. Vamos só tentar perceber aqui. O carros delgado. Vai conseguindo aqui conservar a segunda posição. Eu julgo que o carros delgado nesta altura já não fará tensões de parar. e irá tentar não pegar os pneus de chuva até ao final, mesmo com algum prejuízo. Portanto, Carlos Delgado leva nesta altura cerca de 24, 23 segundos. Ora, vamos tentar apanhar aqui alguma outra mais para trás. Vamos aqui o Paulo Dorado em 7, o Sr. Castelo tem 8, o Jaime Costa em 9, o Carlos Guedes em 10, o Luís Guedinho, o Ricardo Costa parou na boxe, o Félix Simões continua bem cá para trás. O Daniel Mendonça parou aqui um bocadinho de lugares, só que esteja o inicio de prova apontadoria. Bom, a disputa com os lugares de cima. Depois teve ali alguns desentendimentos e acabou por se ver aqui relegado para umas posições um bocadinho abaixo do que provavelmente até ele estava a esperar. Portanto, tem aqui um erro, um exagero. Exagero? Tem as condições de pista, naturalmente. Não é fácil. Não sei se o Daniel mudou, provavelmente não mudou de pneus. Desenvolvido, M desk, 2 Customer de 1º, a 1ª sinful Hearst. Uma hora e 2ª pneumática. João Rodrigueva apenas 17, vice campeão dos incitores da época de 2010, Veja que o nível de competitividade é elevado e é isso que vem. Não há dúvida que o nível é elevado. Os homens da Maltex continuam cá para trás. Bom, o marco continua parável. Vamos tentar ver o Carlos Delgado já com bastante dificuldades. Perdão, o Carlos Delgado já com bastante dificuldades. Veja-se aqui é completamente a tentar arrefecer os pneus com uma trajetória estranha. Ou seja, a refugição de Deus entrar precisamente para ir buscar o caminho das partes ainda não secas dos institutos. Precisamente pela tentativa de arrefecer os pneus. Nesta altura são de chuva e claramente estão desajustados por uma pista que vai secando. Nesta altura que é que o Deus ser claramente tem vantagem. Portanto, o Carlos vai tentando segurar a magna vantagem que tem. Não será fácil, mas eu tenho aqui alguma vantagem. Nesta altura a seguir pelo Cristian de Manzini e pelo Miguel Lopes. Ou melhor, pelo Miguel Lopes e pelo Cristian de Manzini. O Miguel Lopes também ligou algumas dificuldades para conseguir retomar a trajetória. O que eu já tento meter por dentro, saindo de muito melhor. Mas de facto, a exploração do BMT é impressionante. Como podem dizer aqui. É de facto, o BMT é impressionante este BMT. Embora tenha características... Provavelmente ligeiramente pior do que os pés. Eu julgo que em termos da travagem. Não é tão bom. Acho que acaba bastante mais equilibrado da travagem. Do que é por exemplo este Corvette. Ou este que temos aqui da AB Racing. Agora temos ali um carro virado ao contrário. Eu julgo que era o Daniel Mendonça. Não tenho a certeza. Aparece o Z4 da V6P. Portanto será o Daniel Mendonça. O Cristian. O Miguel a sair de pista. Ali com uma travessadela. E já tem o Luís Fernandes no seu encalço. Vamos lá mais para a frente. Visto também aqui com uma saída. O Carlos vai conseguir manter a segunda posição. Apesar de estar com pilhas de chuva. Vai conseguindo manter. O Cristian ainda está cá para trás. Pode ver o índice da renda. O Carlos só está a fazer o S de acesso à renda da merda. Portanto. Já tem alguma vantagem. Dependendo do tempo que falta. Se terá alguma vantagem. Para gerir. Nesta altura é capaz de estar a perder. Não sei. Não consigo desde aqui. Mas talvez dois. Deixo-lhes por volta. O Sérgio também cá lá para trás. Um quase para trás. O Miguel parece ter perdido definitivamente a posição. do chão. Para o Luís Fernandes. Agora cá temos. O Homem da Corrida. Um bom resultado para o Cristian. Naturalmente. Um bom resultado para o Cristian. Paulo Luís Fernandes também. Para o RM em termos de equipa. Se terminarmos em cima. Uma operação. Bem positiva. Miguel Lopes em quinto lugar. Sérgio 6. Sexto. Passar ali novamente a Maltex. Paulo Norato. Em sétimo lugar. Tanto em lugares pontuados. João Castelzinho e tal. Luís do dia em nono. Jair de Crosta em décimo. Jair de Crosta em décimo. Jair de Crosta em décimo. Jair de Crosta em décimo primeiro. E o último lugar pontuado. O Carlos. O outro Lamborghini. Félix Simões. Paulo é nosso. Paulo Solares. João Rodrigues. Viro de São Paulo. O Búbito de São Paulo. Viro de Mão da Sônia. Jair de Moreira. Jair Carvalho. João Monteiro ali que eu encontro em Ipiates. com os burros, só com os pneus do carro e as lutinhas que me assistiu e o barco continua sujo nela com a luta 3 da mistura está jogado em segundo o cristão está mais perto está definitivamente mais perto do caso se não faltar muito provavelmente o caso ainda terá condições para manter esta segunda posição estamos a ver o Galzão está aqui a fazer a subida para tudo isto e de bem que está agora a fazer o S mas estava ali longe o Gal perdeu a perspectiva do Lúcio Fernandes provavelmente vai-se completar no outro lugar o interesse reduzido aqui nesta altura de saber se o Cristiano Manzini terá ou não condições para terá condições para para chegar perto do caso jogado vamos ver terá algumas condições para isso bom aqui a corrida terminou terceiro Luís Fernandes quarto Miguel Lopes é o quinto classificado que vai terminar agora Miguel Lopes e o quinto Serge Sá do TBM com muito cuidado aqui e o sexto Paulo do Neto e o consulta com o Paulo e o sétimo João Castelo e o sétimo João Castelo viu é já tem a exatamente então não ainda não 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 por é o eu Gostam, ali há um bom donoço, um donoço soares. Muito bem, e foi esta a transmissão. Já tivemos aqui alguns abandonos do servidor, naturalmente. Muito bem, meus senhores, e dou assim por terminado a transmissão da prova inaugural do GT3 European Championship, disputado no circuito turco de Istambul, vencedor Marco Félix da OEDN, uma excelente classificação. Prova que foi marcada aqui por algumas alterações, nomeadamente aqui algumas alterações climáticas que vieram trazer aqui algum clima de emoção a esta corrida, que é o que é sempre salientado. De resto, peço-nos que a prova corra bem. E espero que tenham gostado da transmissão. Neste caso, feita também pelo diretor de prova. Portanto, não perdemos de facto ali o momento de alargada, onde terá eventualmente acontecido ali algum toque entre os dois primeiros classificados, uma vez que eles passaram lá para trás. Mas, pronto, foi o que foi possível. Portanto, e para a semana, segunda-feira, eu aproveito para recordar que na próxima segunda-feira, dia... não sei quantos são, 28 ou 29, 28, se não estou em erro. Vamos ter a segunda prova do GT1 World Championship. Portanto, e contamos com todos, os que estiveram aqui e quem queira aparecer, para estarem presentes nesta transmissão, no caso do GT1 World Championship. E pronto, dou por terminada esta transmissão. Espero que tenham gostado e até à próxima. Abraço a todos. Complicado, meus amigos, complicado. 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 Meus amigos, estar aqui 70 minutos mais, mais a qualificação aqui a falar sozinho, não está mal. Hoje tivemos a ausência do nosso comentador habitual, que é o Nudo Bastos, e infelizmente o Nudo Bastos teve problemas técnicos com a internet e não conseguiu estar presente, é pena. Mas pronto, foi o que foi possível. Agora vou um bocadinho até ao chat e vou desligar a transmissão. Até à próxima. Tchau.